Nesta sexta, a Vila do Atlântico amanheceu animada, porque aqui aconteceu a caminhada de encerramento da Semana de Luta da Pessoa com Deficiência e em comemoração ao Dia Municipal do Surdo. E a LFTV, é claro, que marcou presença. Quem também esteve presente foi a Secretária de Educação, que ressaltou a importância de eventos como esse. É de uma importância muito grande toda essa atividade, não apenas para comemorar o Dia do Surdo, é o encerramento também da Semana, se comemora o Dia da Primavera. É uma oportunidade que se tem de se trabalhar muito a indução das pessoas com deficiência aqui no município de Caldefreitas. Nós estamos fazendo isso aqui ao mínimo para eles, é o mínimo, porque é um tipo, ele está extravasando, ele espera isso com ansiedade. Então é o mínimo que nós podemos fazer por eles, né? Então vocês veem aí a alegria deles, outros convidados vêm, todo mundo é convidado, mas aquele que quer vir, as portas estão abertas. E daqui a pouco nós vamos entrar e vai ser distribuída a feijoada para todos que estão aqui participando da festa. Mas é um dia mesmo de conquista para eles, porque é como eu digo, o que importa são eles. Mestre de capoeira e professor, Daiola conta da empolgação dos jovens com a data. Isso é muito importante, principalmente para esses jovens com deficiência, porque é um dia diferente do cotidiano, né? Eles vêm, estudam, tem as atividades aqui de capoeira, tem as atividades de educação física, e aí, além disso, tem essa caminhada muito linda, maravilhosa com pessoas com deficiência, né? Que, ainda mais com esse som maravilhoso, com bandas, isso que alegra para eles, ainda mais um dia, né? Diferenciado na vida deles. Eu sei que esse dia vai ficar marcada para a vida da vichora dele para sempre. O professor Lázaro narra um pouco da experiência de conviver com os alunos especiais. Na verdade, é uma experiência maravilhosa, é muito gratificante a gente estar trabalhando com alunos com deficiências, né? E, há um tempo atrás, quando eu comecei a atuar como professor de educação física adaptada, a gente pensou que a gente era muito importante para ele também, mas é uma troca, na verdade, né? Eles são de grande importância para a gente, né? A gente chega pensando que vai passar conhecimento sem conhecer cada indivíduo, né? A gente tem que conhecer primeiro cada indivíduo, cada aluno, para depois a gente começar a atuar. E para a maior felicidade dos alunos, na caminhada, os pais marcaram presença e contaram o quanto os filhos aguardam a data. Essa festa para eles é muito bom, é ótimo, é maravilhoso, entendeu? Eu, eu mesmo, Evandro, já tenho que, Evandro já está aqui na casa, acho que já está perto dos 18 anos, que Evandro tem 20, ele entrou aqui em 2009, então já tem um bom tempo. Então, eu acho ótimo para eles, principalmente para eles que precisam de um lazer, de um esporte, uma brincadeira para eles se animarem, para eles se sentirem felizes. Claro, é muito importante, ele gosta, ele interage e a gente sente a felicidade dele, né? Com essas, como eu já disse, a instituição e essas interações que ele tem aqui. Música Música Música